Música Preso suspeito de assassinar 3 pessoas no Vale dos Sinos Médico que mantinha a clínica de aborto é encontrado morto na capital Por muito pouco, ônibus da Carris não vai parar dentro do Arroio de Lúvio Busca por votos Presidentes dos Diretórios Estaduais do PT se reúnem amanhã em Brasília Para discutir a estratégia do segundo turno Faturamento em alta com o Dia das Crianças Comércio varejista espera aumento de 15% no número de vendas Veja ainda, Polícia Civil lança a Cartilha de Segurança Comunitária Previsão de calor na maior parte do país Grêmio desfalcado Grêmio recebe o Prudente sem três titulares no meio-campo Ubra Notícias está começando Música Boa noite A corrida para o segundo turno nas eleições deve se intensificar ao longo desta semana Amanhã os diretórios estaduais do PT vão estar reunidos em Brasília O presidente do PT Gaúcho vai à reunião junto com o coordenador da campanha no Estado O Comitê Suprapartidário de Apoio a Dilma no Rio Grande do Sul deve ser fortalecido após a eleição em primeiro turno de Tarso Genro O partido garantiu que vai procurar legendas para ampliar o apoio a Dilma no Estado Entre elas o PDT e o próprio PV Mostrar que a maior identidade dos eleitores da Marina está com o projeto da Dilma e não com o do Serra O PSDB Gaúcho também entra na corrida federal para eleger José Serra Desde domingo a governadora Ieda Crucius disse que esse era o desafio da executiva estadual Que está em Brasília reunida com coordenadores de campanha Ainda não foi definida a participação de Ieda ao lado de Serra Já que os dois não teriam tantas afinidades A organização da campanha nacional poderia também interpretar como negativa a imagem da governadora Sem considerar suas conquistas Os secretários do PMDB que participaram do governo Ieda Devem ser convocados a militar em favor de Serra Eles serão chamados para ajudar na parte política E na parte operativa, na parte logística Isso caberá a nós, da executiva do PSDB Que temos um trabalho mais de operação da campanha do Serra Depois de Marina Silva ter conseguido captar a maior parte dos eleitores indecisos O Partido Verde deve ser assediado por todos os lados Inclusive aqui no Rio Grande do Sul Os diretórios estaduais de PT e PSDB Já deixaram claro que vão procurar a legenda para negociar apoio O Partido Verde decretou o estado de convenção partidária por aproximadamente 15 dias Filiados e dirigentes regionais não podem manifestar opinião Até que a legenda defina o rumo do partido A cúpula deve exigir inclusão de itens no plano de governo de quem for receber apoio O PV pode também, tem como alternativa também, se manter independente E se entender que os seus pontos programáticos principais Não serão atendidos por nenhum desses programas que vão disputar o segundo turno E para conquistar o apoio do PV, os tucanos já deram o primeiro lance O PSDB cogita trocar o candidato à vice-presidência na chapa de serra A ideia é colocar um integrante do Partido Verde no lugar de índio da costa, do DEM Eu tenho muita proximidade com o PV Porque o PV sempre me apoiou na prefeitura e no governo de São Paulo E eu espero realmente uma aproximação Do lado petista, o objetivo é intensificar a campanha nas regiões Onde a candidata Marina Silva obteve maior número de votos A tática petista para o segundo turno também vai focar na comparação dos governos De Fernando Henrique Cardoso e Lula Esse país foi governado oito anos pelo PSDB E esse projeto não pode ser escondido E foi governado nos últimos oito anos Por nós está sendo ainda Marina Silva anunciou que ainda não tem posicionamento para a sequência do pleito A decisão deve sair dentro de 15 dias Vou conversar com os diferentes segmentos da sociedade Vou participar da convenção E vou firmar o meu posicionamento E parece que no Brasil vale tudo para se eleger Jogadores de futebol, atrizes e até palhaço Foram candidatos muito bem votados nessas eleições Tiririca, o deputado mais votado do Brasil Teve mais de 1 milhão e 300 mil votos Mas agora ele vai ter que comprovar que sabe ler e escrever A justiça eleitoral aceitou a denúncia do Ministério Público Que alega que o palhaço é analfabeto Tiririca foi notícia em rede mundial Onde mencionaram que o congresso brasileiro contava agora com um palhaço Pior do que está no FICA, vote no Tiririca Nessas eleições, outras celebridades também utilizaram sua história para se candidatar São os casos dos ex-jogadores Romário, tetracampeão mundial pelo Brasil Darley, ex-goleiro do Grêmio e a atriz Miriam Rios E quem não conseguiu ir às urnas no domingo deve justificar a ausência O prazo para regularizar a situação é de 60 dias A justificativa é obrigatória O procedimento é simples Basta levar um documento oficial com foto Pode ser a carteira de motorista, de trabalho ou a identidade Em qualquer sessão eleitoral ou posto específico de justificativa Prestei um requerimento dizendo porque ele não pôde comparecer E anexar um documento comprobatório da razão da ausência Quem não acertar as contas com a justiça eleitoral está sujeito a uma série de penalidades O eleitor não poderá fazer inscrição em concurso público e nem tomar posse em caso de aprovação Tirar passaporte ou carteira de identidade Participar de licitações públicas Pegar empréstimo na Caixa Econômica Federal Renovar matrícula em universidades estaduais e federais Obter certidão de quitação eleitoral E o servidor público fica proibido de receber salário O eleitor que não votar três turnos seguidos Não justificará a ausência e não quitar a multa devida Terá o título de eleitor cancelado E depois de seis anos será excluído do cadastro de eleitores O deputado estadual do PMDB gaúcho Nedi Marques Renunciou ao mandato nesta terça-feira Ele afirma que deixa o cargo para se dedicar a atividades profissionais João Luiz Escopel do PTB pode assumir a vaga Nedi Marques era suplente e entrou no lugar de Iradir Pietroski Que assumiu como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado A seguir, por pouco o ônibus não foi parar dentro do Arroio Dilúvio E ainda médico indiciado por manter clínica de aborto É encontrado morto em Porto Alegre O Centro de Reabilitação São João Batista Arrecada até amanhã brinquedos para a festa do Dia das Crianças Que será realizada na quinta-feira a partir das duas da tarde A instituição localizada no bairro Ipanema em Porto Alegre Atende gratuitamente crianças e adolescentes portadoras de deficiências físicas Música 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 Música